Muito bem, vamos direto pra reportagem que conta o drama dessa grávida que foi atacada segundo a polícia pelo ex quando ele não se conformava mais, que não teria essa mulher de volta e ela se fingiu de morta pra escapar do assassinato, veja Aos 25 anos, Camila Batista Diniz vive dias de superação na luta pela sobrevivência Ela está internada nesse hospital em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba Vítima de dois tiros Os médicos tentam salvar mãe e filho A jovem está no sexto mês de gestação Camila é casada com Anderson Ele é dono de uma pizzaria Ela trabalha no departamento financeiro de uma empresa de materiais de construção Depois de nove anos, os dois resolvem dar um tempo A gente estava vindo numa crise, brigando e discutindo tudo E a gente resolveu o término do relacionamento Camila é uma jovem muito estudiosa Terminou recentemente a faculdade de direito e se prepara para prestar um concurso público Nas horas vagas, ela frequenta essa academia Que fica aqui no centro da cidade Aqui, ela conhece Bruno 25 anos, a mesma idade que ela Os dois se observam Começam a sair Tem um caso rápido Uma relação que levaria ela para o hospital E ele para a cadeia Camila conversa com o marido Diz que está grávida E eles voltam a morar juntos Retomam o casamento Mas alguém que não gosta nem um pouco dessa história Conta uma das irmãs dela Minha irmã decidiu voltar com o marido Que faz anos que eles estão juntos E sempre estiveram juntos Só que ele não aceitou Começou a mandar mensagem Fazer ameaça Ele ligava Que ele procurava ela ainda E ela já tinha reatado o casamento dela O autor das ameaças é Bruno Salles Coelho O rapaz que Camila conheceu na academia Só que ela não contava para a gente Ela só contou depois Que ele estava insistindo Só que nós jamais imaginamos Que ele ia chegar a um ponto desse As ameaças seriam cumpridas Em uma noite de terça-feira No horário em que Bruno Segundo as investigações Sabe que Camila está sozinha em casa E mais vulnerável Camila está em casa Essa aqui fica no Jardim Palmas Em Campo Largo Passa das oito da noite O marido já está na pizzaria Que fica no centro da mesma cidade Ele é o dono da pizzaria Precisa estar lá mais cedo Já preparando as pizzas para entrega Nesse momento Para um carro preto aqui em frente O motorista desce Vem em direção ao portão E começa a gritar Camila, Camila Eu quero falar com você Camila abre a porta Reconhece quem está aqui na frente Passa pelo portão Quando ela vem para a calçada É golpeada Ela desmaia Esse homem coloca o corpo De Camila Dentro do carro Da meia volta E a leva para as margens De uma rodovia estadual Atrás daquela mata O local do crime É escolhido Esse aqui Onde nós estamos Camila não tem nenhuma chance De reação O agressor Vai embora Tem marcas dos pneus Aqui ainda Camila Parece estar morta Mas não está não Ela se finge de morta Para continuar sobrevivendo Ela permanece aqui Por aproximadamente duas horas Depois ela se levanta Caminha por cerca de 1500 metros Vem de lá Sobe esse barranco E pede ajuda Na primeira casa Que ela vê As margens da rodovia Você ia para fora Com a lanterna em mão Porque estava escuro Estava chuvoso Naquela noite Era por volta da meia noite Quando eu olhei para cá Nada Olhei para cá Fiz o contorno Envolta da casa Ela saiu de trás da casa Aí fui ver o que tinha acontecido Ela falou que tinha sido agardida E tentado Tentativo de estrupa E assassinato O cara E ainda estava com medo Que o assalto do assassino Fiesse solto Aí pediu para não Bater com a luz nela Para ajudar ela Eu falei Então bora para dentro Que aqui a gente resolve A gente ficou Por fora Porque se Se o cara Vem perseguindo a moça E podia invadir Matar ela Balear a gente Também Aí a gente já ficou Esperto Sondando Ver se ele vinha Enquanto os outros Socorriam ela O criminoso Não aparece Camila é levada A esse hospital Em Campo Largo Na entrada Os médicos alertam O marido E a irmã O caso é muito grave O primeiro atendimento A primeira notícia Que ele deu Perguntando para nós Se a gente acreditava Em milagre E a gente falou Que sim E ele falou Para nós Que a Camila Era um milagre Que Ela não tinha Nem como Fazer a tomografia E saber onde Estava a bala Porque a crueldade Dele foi imensa Camila segue internada Na UTI Se recuperando O bebê está bem Quem tentou tirar A vida dela Já está preso E agora responde Pelo crime A gente pede Por justiça Porque não era A vida só dela Estava a vida Do meu filho No risco Estava tudo E ele queria matar Aos que ajudaram A salvar a vida De mãe e filho Às margens de uma rodovia Os agradecimentos Da família Eu agradeço Vocês assim De coração Meu pai misericordioso Que vocês tenham Tudo de bom Nessa vida Porque o que vocês Fizeram Pela minha irmã E pelo meu sobrinho Não existe nada Nesse mundo Que eu possa pagar Muito obrigado Para essa família Que depois de tudo isso Eu quero visitar eles Tu fica feliz E gratificado Pela prestação De socorro Que salvou uma vida Na realidade duas